A Fisiotrate ela fez 35 anos agora dia 8 de maio e é uma empresa que é referência no estado e eu busco sempre inovar e nesse caminho até hoje eu busco aprender a empreender porque nesse país a gente tem que se ressignificar, se reinventar, se reestruturar todos os dias, mesmo que você já tenha 35 anos, mas olha, você veja, eu já fiz o Ali duas vezes, estou fazendo pela terceira. Sabe aquele ponto cego que você não enxerga na empresa, que você vai no dia a dia, naquela rotina e acaba não enxergando? Quando chega um consultor do Sebrae, ele traz isso, essa sacada rapidamente e a gente fica pensando, é porque eu não tinha visto isso. Como é que é feito isso? É feito um diagnóstico de inovação para saber como é que está a situação da empresa. Vão levantar todos os problemas que tem na empresa e selecionar aquele que pode ter a possibilidade de aumentar o faturamento, de redução de custos da empresa, aquele que pode melhorar a gestão e vai traçar um conjunto de ferramentas para poder chegar em uma solução que possa aumentar a produtividade dessas empresas. E você também pode participar através do site gov.br.br e fazer sua inscrição. Participe! Sebrae. A força do empreendedor brasileiro.